Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo para o nosso canal aqui E hoje, galera, eu vou tentar pegar a tão famosa calça angelical aqui no evento do zumbi Hoje, tá faltando aí alguns dias ainda para terminar, né, esse evento aqui E a gente vai tentar pegar ou a calça angelical ou qualquer coisa, digamos, rara, né Que não tem no Free Fire mais para comprar e que só está vindo aqui Mas para isso, galera, eu vou girar só de 40, eu tenho 327 diamantes E vou gastar todos eles aqui para tentar pegar o que quer que seja aqui de raro que esteja aqui Será que eu vou conseguir pegar com apenas essa quantidade de diamantes, mano? Porque eu estou vendo aí que muita gente está gastando 15 mil, 10 mil diamantes para tentar pegar a calça angelical e não está conseguindo, mano Será que com essa pequena quantidade eu vou conseguir? Bem, só que eu vou fazer assim, mano, eu vou comprar uma pedra, já para começar, né Vou comprar uma pedra aqui, ó, para dar sorte para a gente Beleza, apareceu alto aqui e alto aqui E agora eu vou jogar nessa daqui Que é aqui que dizem que está vindo a calça angelical E aqui que está vindo um tênis raro também, mano Então vamos ver o que vem aqui, mano Vamos lá Da última vez que eu vim aqui, mano, eu gastei 250 diamantes E depois eu gastei mais 300 diamantes aqui No total deu aí quase 500 e poucos diamantes, quase 600 diamantes Girando aqui e só ganhei cartão scanner 3D, mano Será que dessa vez eu vou conseguir? Bora ver Eu ganhei nota das escrituras da paloma, mano O que que é isso, velho? Vou jogar uma agora sem a pedra da sorte Vamos ver o que que vai dar Vou girar mais 40 aqui E vai vir o que, mano? Nota de novo Mapa de reabastecimento, mano Que que é isso, Garena, sua ladrona Para com isso, Garena Deixa de roubar a gente, moça Vamos lá 277 Vou comprar mais uma pedra E vou girar de novo aqui, mano Será que vem agora alguma coisa legal, mano? Vamos ver Vamos confirmar E... Sapato esporte branco Esse sapato é mais ou menos Não é tão raro assim não, mano Eu queria uma coisa mais rara Então tá dando sorte Comprar a pedra Então vou comprar outra pedra aqui E vou mais uma vez aqui de novo Vamos lá Vem calça, vem calça angelical Calça angelical Calça angelical Cartão fogueira 3 3D, velho Que que é isso? Vamos ver Vou mais uma aqui com pedra Confirmar E mais uma aqui Vamos ver Aí não vem cartão não Não vem cartão não Samurais zombificado, mano Eu já tenho samurais zombificado, doido Ai, meu Deus Eu quero é a calça Calça angelical Calça angelical Vamos lá Calça angelical agora Calça angelical Calça angelical Colete de combate Também já tenho isso, velho Nossa senhora E agora não dá mais de girar, mano Eu só fiquei com 37 Não deu Vamos voltar lá Vamos ver o que que a gente pegou aqui Eu só peguei coisa que eu já tinha, cara Eu peguei Samurais zombificado Eu já tenho Mas peguei esse tênis aqui, ó Que putz, mano Esse tênis é mó paia, velho Que tênisinho fuleiro isso, velho Mas tá aí, né, galera Só perdi dinheiro Toa, mano Perdi aí Vou usar meu tênisinho mesmo Pelo menos eu sei que Esse tênis aqui São poucas pessoas que tem Tá? Deixa eu ver o que mais que eu venho Aqui estirar, né, velho Não dá pra me trocar por nada, mano Que coisa Rank de toque 2 e 400 Não dá pra me comprar Eu tô querendo comprar mochila Mas é isso aí, galera É a vida que segue, né, mano Não veio Comenta aí se vocês já conseguiram E quantos diamantes vocês conseguiram Pra tá pegando ela, mano Fiquei muito triste aqui Não deu certo Mas de boa E deixa o seu like aí Se inscreve no canal Se não for inscrito, beleza? Comenta aí quantos diamantes você gastou Pra você pegar a calça angelical Vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Pontes E eu fui! Eu sou o Marcelo Pontes